Hoje nessa trollagem pra minha namorada eu vou fingir que o canal dela já foi excluído Acorda meu amor, eu tenho uma notícia pra eu te dar que não é boa, você não vai gostar Eu não tô acreditando que você fez isso Não, 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 não presta atenção, eu te falei isso A gente vai criar um e-mail novo pra você, a gente vai criar um canal novo Eu não quero um e-mail novo, eu não quero um canal novo, eu quero o meu canal Você é excluído, eu não te pedi pra excluir Fala galera, eu sou Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de trollagem aqui do canal E galera, é o seguinte, hoje nessa trollagem a gente vai simplesmente fingir pra minha namorada Que eu vou excluir o canal dela, na verdade eu não vou fingir que eu vou excluir Eu vou fingir que o canal dela já foi excluído Vou fingir que eu sem querer apaguei o canal dela, tava mexendo e apaguei Porque pra quem não sabe, eu cuido muito das coisas do canal dela Porque como ela tá aprendendo a mexer no YouTube e tudo mais Inclusive o canal dela tá aí na descrição, tá galera? Entra aí o link do canal dela porque como você sabe, isso aqui é uma trollagem Então o canal dela realmente não foi excluído de verdade Então o canal dela tá funcionando ainda, tem muito vídeo legal, muito vídeo comigo Tem muito vídeo de Minecraft Entra no canal dela, tá aí na descrição, vocês vão gostar bastante Mas como eu cuido muito das coisas que são do canal dela Eu que mexo, eu que posto os vídeos Tô ensinando ela a mexer direitinho no canal e tudo mais Eu vou fingir que simplesmente eu tava mexendo em algumas configurações e tudo mais Arrumando bonitinho pra ela E sem querer apertei no botão de excluir o canal Vou fingir que eu fui excluir o Matambi, só que eu exclui o canal inteiro Quem que vai excluir o Matambi e exclui o canal inteiro? Eu, no caso, eu não faço isso, mas eu vou fingir que eu fiz Então essa basicamente vai ser a trollagem que eu vou fazer com ela agora Mas antes de eu chegar nela e já começar essa trollagem Eu vou pedir pra vocês deixarem o like, galera Deixa bastante like aí embaixo Que é assim que vocês mostram que vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal Se vocês gostam de trollagens Se vocês gostam das trollagens que eu trago com ela Nossa guerra de trollagens que a gente faz diária Em que ela sempre tá me trolando e eu tô sempre trolando ela Então deixa bastante like, fechou? Tô querendo trazer uns vídeos diferentes aí pra vocês também Então se inscreve no canal pra você não perder nenhum Tem muita coisa legal que vai sair Eu junto com a Natália e a gente fazendo A gente jogando bastante Porque eu sei que vocês gostam muito dos games Do mundo dos games Então eu tô introduzindo ela no mundo dos games Vocês viram que no canal dela Ela tá aprendendo a jogar Minecraft e tudo mais Tá um pouco enferrujada ainda Mas tá aprendendo Então se inscreve aí no canal pra você não perder nada Do que eu vou trazer aqui pra vocês Fechou? Então ó É o seguinte Deixa eu explicar mais ou menos o que que acontece Eu criei o canal da Natália E pra isso eu criei tudo do zero Eu criei um e-mail novo Eu criei tudo novo Tudo novo Tudo senha nova Tudo Tudo novinho Zero bala Só que acontece que ela acabou Que ela nem sabe qual que é o e-mail do canal dela Ela não sabe Porque quando eu entrei no canal dela Eu já entro e já faço o que eu tenho que fazer e tudo mais E ela acaba que nem tem que entrar Ela não tem que logar no canal dela em lugar nenhum Então ela não faz ideia de qual que é o e-mail que ela usa no canal Ela acha que é o e-mail dela O e-mail que ela sempre teve Ela acha que é esse e-mail que ela consegue entrar no canal Só que não é É o e-mail novo que só eu sei Na verdade eu até falei com ela Quando eu queria o canal qualquer e-mail e tudo mais Só que ela não entendeu direito e tudo mais E aí ficou por isso mesmo Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou trollar ela Vou falar que o canal dela foi excluído Que eu excluí o canal dela sem querer e tudo mais Vou falar pra ela tentar entrar Provavelmente ela vai tentar entrar Com o e-mail antigo que ela já tinha E não vai conseguir E aí ela vai achar que realmente o canal dela foi excluído do YouTube Então é o seguinte Vamos lá fazer essa trollagem Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Então bora lá Ó, ela tá no quarto Que eu vou mostrar pra vocês Que ela fica deitada o dia inteiro Tô brincando Ela fica gravando Oi Oxê Ô, luco Ela dormiu Ô, meu amor Meu amor Lindeza Acorda, meu amor Eu tenho uma notícia pra te dar Que não é boa Você não vai gostar Bom dia, bebê Você é tão linda Dormindo, acordada Eu não quero que você fique com raiva de mim Tô filmando pra você não ficar com raiva de mim Porque tá tudo sendo gravado pra galera Meu bem, você não faz ideia do que acabou de acontecer Acabei de cometer um equívoco Que? Você quer levantar pra gente conversar? Também Porque eu acho que você não vai gostar da notícia Eu tô com muito sono Então é o seguinte Quando você acabar de acordar Vou te dar um tempo e tudo mais Quando você acordar Você tenta entrar no seu canal Que eu acho que você não vai conseguir Por quê? Porque eu sem querer excluí ele Tô mentindo Mas foi sem querer Juro É porque, tipo assim Deixa eu te explicar o que aconteceu primeiro Pra você entender Tô mentindo Não, deixa eu falar o que aconteceu Eu tava colocando uma thumb no seu próximo vídeo Que vai sair e tudo mais Porque eu te ajudo a postar seus vídeos E aí quando eu fui Eu coloquei a tampa errada Aí quando eu fui clicar pra remover a thumb Eu removi o canal inteiro Não Do YouTube Não Foi sem querer, uai Que sem querer Eu vou excluir o seu canal sem querer Uai Mas aí se você excluir o meu canal sem querer Não vai ser sem querer Vai ser por querer Porque você faria sem querer Se você não soubesse que você ia excluir Põe aqui Ei, tenta entrar aí no canal Não tem mexer ele no computador, não Oxi Tenta entrar aí Olha só Olha, fazer login Vai Vai pra você ver Entra aí Ó Digita a sua senha pra você ver Digita aí Olha lá A senha incorreta O que que aconteceu? Amor, por que que não tá dando? Eu coloquei a senha certa Tenta de novo Às vezes você colocou Às vezes eu excluí Mas foi temporário, vai Não Que temporário Compõe a senha correta agora Às vezes você errou a senha Ah Meu Deus do céu Amor, o que que eu faço? Me ajuda Foi removido, meu bem Foi removido o seu canal Não, meu amor Não tem como, não O que que eu faço? Ué Me ajuda, meu bem Mas foi eu que excluí sem querer Mas como que faz pra voltar? Tem que ter como Faz aqui Eu não sei fazer Na verdade o canal foi deletado do YouTube Não existe mais o canal Não tem como ter deletado assim Como você deleta? Amor, deletou É porque eu fui deletar a thumb E sem querer apertei no botão Excluir canal do YouTube Não, amor Não excluiu, não Amor Mas não foi eu Na verdade foi eu Mas é porque eu não Foi sem querer Não, mas não passou o meu não Foi sem querer sim Eu acho que foi Você vai conseguir pôr de novo Amor, não dá Eu tentei Eu já tenho que entrar Já tentei mandar e-mail pra eles Tudo mais Não adianta Não adianta você mandar e-mail Mandei e-mail O canal foi excluído A gente tem que criar outro canal pra você agora Eu não quero criar outro Eu quero o meu Tá, mas a gente cria outro Cria um Faz uns vídeos legais Não, já tem um tanto vídeo no meu canal Eu não quero Amor, a gente posta vídeo de novo Igual você postou Minecraft Trollagem Desafio Não, eu quero os meus vídeos O meu vídeo já tava indo ser postado Amor, o que que ia acontecer? Não tô acreditando que você escolheu Desculpa, o que que eu posso fazer? Não, desculpa Desculpa Não, tô falando sério, chega Chega de que, meu amor? Você tava fazendo isso Eu tava nem tentando conseguir Mas eu já tentei Antes de a gente acordar Eu tentei voltar atrás, né Fazer de novo O que eu tinha feito errado E não deu Até que eu cheguei E te dei a notícia De que fez coisa A gente vai ter que ligar pra alguém Ligar pra quem? Alguém que sabe mexer Ah não, vamos ligar pro dono do YouTube Então eu não tenho o número dele não Não, eu não tô acreditando Que você fez isso Você ia gostar? Você ia me perdoar? Eu ia te perdoar, claro Se fosse sem querer Igual foi o meu caso Não, amor Você ia ficar nervoso comigo Eu não ia ficar, meu bem Ih, sim Eu não tô acreditando Que você fez isso Tá, calma Deixa eu sentar aqui Nossa Deixa eu tentar Deixa eu tentar voltar atrás É, tentar Eu não sei por que que você excluiu Mas foi sem querer Eu já te falei Não, amor Preste atenção Eu já falei isso Mas foi sem querer Eu só que você tava fazendo E jogando Eu tava jogando a mão Tá vendo? Mas foi sem querer Não, foi sem querer não Você não tava prestando atenção Tava sim Eu vou tentar de novo Vou tentar de novo Nossa Eu não tô acreditando Ai, eu não sei nem o e-mail Amor, é o seguinte Já era A gente vai criar um e-mail novo pra você A gente vai criar um canal novo O e-mail novo Eu não quero canal novo Eu quero meu canal Você excluiu Eu não te pedi pra excluir Eu tava te ajudando, cara Você não tava, não Não ajuda Isso é atrapalhar Ah, quer saber? Eu tô indo embora Pro sofá Não, vou sentar no sofá Vou ir embora pro sofá É, oi Venha arrumar meu canal, amor Mas não dá, amor Seu canal foi excluído do YouTube Você perdeu o canal Nunca mais você vai entrar naquele canal Já era Por que você tá falando desse jeito? Sabe todos aqueles inscritos que você tinha? Já era Acabou, 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 acabou Você não tem mais seu canal Ainda tá fazendo graça Pô, eu tô fazendo porque você tá me culpando Mas foi sem querer Mas foi culpa sua, sim Eu apertei o botão, mas foi sem querer Eu não tô acreditando que você fez isso Foi sua culpa, sim Então quer saber? Foi minha culpa Você me desculpa Não Eu te peço perdão Mas eu tô te pedindo perdão Eu não vou te desculpar Eu não culparei Mas tem que perdoar as pessoas Não, eu não vou Eu não tô acreditando que você fez isso Foi sem querer, cara Não foi sem querer, amor Você acha que foi por querer? Você acha que eu ia... Você tava jogando A gente não faz as coisas sérias Jogando Mas jogar ia fazer seu canal ser excluído Por acaso? Ria, porque fez Não foi sem querer Não foi sem querer Para de fugir Nossa, eu não sei o que eu faço Eu não sei Ela tá bolada Por que você tá rindo? Para de rir É trollagem Cara, vamos sério A gente tem que arrumar É trollagem, amor É trollagem Tá lá Não, tá mais lá Meu amor Sabe como você poderia ter acabado com essa trollagem? Simplesmente fazendo assim, ó Você viria aqui no celular Vem cá, pra você ver Vem cá, senta aqui do meu ladinho Olha só Natália Ó Natália Aime Olha só O meu canal Seu canal ainda tá aqui funcionando Olha os videozinhos De Minecraft Esse dia que alguém tentou invadir aqui Que você achou que era alguém O dia que você me trollou Quebrando minha placa de um milhão Outro vídeo de Minecraft Ou seja Seu canal ainda tá aqui, ó Funcionando Dá pra eu entrar? Eu? Dá pra entrar, meu amor É porque você tava colocando o e-mail errado Eu criei um novo e-mail pro seu canal Não acredito que você fez isso comigo Ah, amor Tava com sono Não valeu, não Essa trollagem não valeu, não Tava com sono Lembra que você me trollou da minha placa de um milhão? Não, mas eu tava com sono Porque eu falei que ia ter volta? Não, amor Não valeu, não Porque eu falei que a placa era uma coisa que eu amava Você me trollou E aí eu falei Eu vou te trollar com alguma coisa que você ama? Esse não valeu, não Tava dormindo Ué, não valeu Quem decidiu se valeu é a galera Galera Vocês acham que valeu essa trollagem? Eu acho que valeu Porque funcionou Realmente Você ficou bolada Eu não acreditei em você Acreditou sim Acreditei não Você tava até me xingando É lógico Você ia ficar feliz se eu exclui seu canal? Pra sempre Ai, galera Enfim O vídeo foi esse Trollagem realizada com sucesso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Deixa o like se vocês tiverem gostado Da reação dela e da minha trollagem Se vocês acham que essa trollagem valeu Valeu Valeu, não valeu? Então deixa o like Fechou? Se inscreve no meu canal E o canal dela que não foi excluído Tá aí embaixo Primeiro link na descrição Fechou? Então é isso, galera Um beijo E tchau Tchau